Olá, eu sou Milho Wonka. Milho, que sempre recebe uma caixinha na caixa postal que vai te surpreender. Wonka, hoje temos aqui, ó, coisas da caixa postal. Assista até o final porque abriu uma caixa postal e olha no que deu. Esse vídeo é um oferecimento da Pichal Informática. Os melhores computadores pelos menores preços. Links na descrição. Milho, 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 Wonka. Começando então o vídeo de caixa postal desse mês. Que mês que nós estamos, produção? Junho, né? Mês de junho. Dessa vez eu não deixei acumular, tá? Eu fui lá e peguei antes de acabar o mês pra não acumular muito e depois ter que fazer um vídeo correndo. Então, vou começar com a cartinha aqui de quem? Do Atirson Rodrigues, que tá? Onde que ele é? Maranguape. Maranguape é Ceará, produção? Tem aqui, né? C é Ceará, né? Eu nunca fui bom nessa criação de C, PR, SP, nunca fui boa em matemática. Ó, o Atirson mandou aqui um desenho, tá aqui ó, escrito 3 versões do milho. 3 versões do milho aqui, e aqui tem a produção. Genial o desenho do Atirson. Ele escreveu milho aqui, assim, escreveu milho, né? De cima pra baixo. Ele colocou o M, magnífico. O I, ele colocou o B, bizarro. O L de legal, o H de horripilante. E o O de Wonka. Por que horripilante? Eu sou horripilante. Você me acha horripilante? Essa cartinha, de quem que é? Ó, tá. Tem umas frutinhas. Isso aqui é o que, produção? É laranja? O que que é? Tem umas frutinhas aqui, ó. Que fruta é essa aqui, ó? Vocês que são inteligentes. De quem que é essa carta? Da Yasmin Buzo. Ela é da onde? Itaquera, São Paulo. Ela escreveu aqui, ó. Coisas bizarras, não sei desenhar a lana. Ó, esse aqui sou eu. E aqui é o mini milho. E aqui é a produção. É como se eu estivesse pensando nela, entendeu? Ou no fim do vídeo, quando eu falo, segue a produção no Instagram. É tipo isso. G-NI-AL. E às vezes você teve paciência de pintar esse desenho? Eu nunca ia ter essa paciência. Eu não gosto de pintar desenho. Próxima cartinha é de quem? Do Carlos José. Ele é de Fortaleza. Ó, as pessoas de Fortaleza agora estão mostrando seguidas as cartas, né? Olha isso aqui. Isso aqui, na verdade. Quem mandou foi o pai dele. O menininho que me assiste é o Miguel. Na verdade ele falou aqui que a família inteira assiste. Papai e eu somos seus fãs, né? Tem aqui milho, milho, milho. Eu te amo. Miguel de seis anos. Olha. Essa mão aqui é tipo eu desenhando a mão na escola. O meu pé tá igualzinho, ó. Meu pé é bem assim mesmo. Esses dedos com essas pontas assim. É tipo o meu pé mesmo. Não é? Porque o meu pé não é assim. E ele mandou aqui, ó, a foto do pai dele, né? É isso aqui. Aqui é ele e a mãe dele. Então, essa é a família que me assiste, ó. Você vê como Milionca também é um programa família, né? Para a família toda assistir. Muito obrigado, então, o Carlos, o Miguel e toda a sua família. Continuem me assistindo, porque aqui é um ambiente familiar. Onde a gente só fala besteira, mas é, né? Às vezes é engraçadinho. Essa aqui é da Thalita de Almeida Ritz. Ela é da onde? Santa Efigênia BH. Ixi, maluco. Ó, tem aqui a cartinha com desenho. O que mais? O pessoal vê? Ó, desenha bem. Tá aqui, ó. Letra bonitinha, redondinha. Uma Milina exemplar, tá vendo? Ó, que sensacional esse desenho. Muito bem feito. Muito bem pintado. Muito bem escrito. Imagina. Cê é louco, filho? Tá muito bem feito isso aqui. Vocês estão cada vez melhores? Muito obrigado, Thalita de BH. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês o tamanho da caixa que já tá as coisas que eu guardo na caixa postal. Vou mostrar pra vocês o tamanho da caixa que já tá ficando, que já não tá cabendo mais. Esse aqui é a skin que é da Brenda Wilman, não é isso? É Wilman? Ela é de distância velha. Rio Grande do Sul. Que isso? Esse aqui mesmo? É? É, 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 é tipo... Isso aqui tem que mostrar assim, ó. Ela fez tipo um jibizinho. A história do milho. Era uma vez um milho. Um dia ele encontrou uma cartola. Plim! E virou gótico. A cartola me fez gótica. A história do milho gótico. Era uma vez um milho gótico de cartola. Um dia ele encontrou uma fábrica de chocolates. Normal, né? Quem nunca tava andando na rua e achou uma fábrica de chocolates. E virou o milho onca. Plim! Fim. Eu estou emocionado em saber a minha história real. Agora sim eu sei pra que eu vim neste mundo. Minha história está contada agora e registrada para o mundo. Acho que eu vou produzir isso aqui em larga escala e vender com o meu livro. Agora a cartinha da Jéssica. Ela é de Votorantins, São Paulo. Tem aqui, ó. Tem até num plastiquinho. Vixe, será que é tóxico isso aqui? Por que que tá num plástico? Ela falou que tem a letra horrível. Não é tão horrível, não. Só um pouquinho. Tem aqui, ó. Milho gótico. Ela me desenhou aqui, ó. Estou sem lápis de cor. Ela me desenhou, mas já avisou que está sem lápis de cor. Então vai ficar assim mesmo, sem pintar. Você não quer, devolve. Mas faltou ter escrito isso. Genial. O próximo aqui, de quem que é? Mayra Kidut. É isso? Ela é de São Paulo, capital. Sinto muito, mas, ó. Essa só eu saberei o conteúdo. Tem aqui, ó. Quem mandou aqui. Eita. Tá escrito aqui, Dama da Noite, que mandou isso aqui. Salvador, Bahia. Vixe. Recebi flores, ó. Sensacional. Desenho aqui o Pop Esponja. Muito bem feito, inclusive. Meu símbolo alternativo aqui, talvez na noite. Eu sou o Batman Lilás. Aqui são flores. Muito obrigado, Dama da Noite, por ter saído da sua obscuridade e ter mandado desenhos coloridinhos. Tem isso aqui que eu achei genial. Tem um cara que se identifica como M9, que ele é um inscrito do canal, daqui do Freak TV. Tem um vídeo lá no Freak TV que a gente fala sobre uma editora onde você pode publicar seu próprio livro. E ele seguiu essas dicas e, ó, que fantástico. Sai aqui, ó. Um livro do inscrito meu. Tá aqui, ó. M9, Assassinatus no Cruzeiro. É da Autografia, né? Que é a autografia, que é a editora que a gente indicou lá. Onde você pode mandar lá e publicar o seu próprio livro. E tá aqui o livro dele, ó. Do M9, Assassinatus no Cruzeiro. Tá aqui, ó. Achei sensacional você ter tido aí a atitude de realmente ir atrás do que você queria, que é lançar o seu livro. Tá aí, ó. E por último, e não menos importante, tem sempre O QUE HÁ NESTA CAIXINHA? Vamos lá. Espero que gostem dos presentes. É da Elenice e do Lucas, né? São trabalhos manuais feitos por ela, pela Elenice, e pelo namorado. Vamos ver o que tem aqui, ó. Conteúdo desta embalagem. Uma gravata para o menininho. Sensacional, uma gravata para o menininho. Tem isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Filtro dos Sonhos, né? Que chama isso aqui? Eu não sei como é que chama as coisas. Nossa, melhor escrever uma carta. Tá escrito aqui, né? Esse que é o filtro dos Sonhos? É, aliás, tá lá. Você escreveu aqui, veio dois, só veio um, tá bom? Mas eu sempre vi isso aqui nos lugares, eu nunca sabia o nome disso aqui. Essa pena é o quê? Você pegou uma pomba na rua e pegou a pena dela. É sintética isso aqui. Genial, isso aqui tem que pôr na cama, produção, para a gente ter bons sonhos, é isso? Eu quase não durmo. Vem aqui também, ó, um colar. Aliás, são dois colares, é isso? É um colar e uma pulseira. E para lana. Tudo é para lana aqui, ó. Aqui, ó, dois colarzinhos de pimentinha aqui. Pimenta é para afastar a inveja, produção? Tem aqui um chaveiro de pimentinha também, sensacional. Ó, palhetas aqui, ó, eles viram que eu tenho violão? Aí tem aqui duas palhetas, ó. Muito obrigado por vocês terem tido o carinho todo de fazer esses trabalhos manuais para me mandar. Foi tudo feito por eles, né, produção? Tudo feito por eles, ó. Inscritos criativos, tá vendo? Tem inscrito que desenha, tem inscrito que escreve, tem inscrito que faz artesanato. Sensacional! Então, esse foi o vídeo dessa semana. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, me ajuda a chegar a um milhão do milhão. Um milhão do milhão. Um milhão do milhão. Me siga nas outras redes sociais. Siga também a produção no Instagram. Até o próximo vídeo e tchau! Milho, 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 milho. Um fardo, um fardo, um fardo. Milho, 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 milho Legenda Adriana Zanotto